O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. A sessão da Câmara de Vereadores, esta segunda-feira, 14 de agosto, tem na pauta o ofício de gabinete 099 de 2017, reverente ao pedido de informação do vereador Eduardo Sinchen, informando o único contrato firmado entre o município e a CE. O ofício de gabinete 204 de 2017, atendendo ao pedido de informações formulado pela bancada do UPP, referente aos programas e projetos desenvolvidos pela Prefeitura nas áreas de educação, saúde e assistência social. O projeto de resolução 002 de 2017, que dispõe das homenagens na Semana Farroupilha, auxiliando na preservação de costumes que simbolizam o marco do Estado do Rio Grande do Sul e a ascensão à sua liberdade. Requerimento 007 de 2017, que solicita uma reunião de trabalho para tratar do Carnaval de TAPES, com executivo municipal, vereadores, representantes de entidades carnavalescas e o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba de Porto Alegre, Juarez Gutiérrez de Souza. O projeto de lei 027 de 2017, que autoriza a contratação emergencial para suprir necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. E o projeto de lei 028 de 2017, que autoriza a contratação emergencial para suprir necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da outras providências. A gestão originária desta segunda-feira começa às 18h, no Plenário Armando Gross, da Câmara Municipal.